Salve galera, aqui quem fala é o Dark E bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 maneiras fáceis de dominar tapejara Dominar tapejara é muito simples, é mais simples do que parece Deixa eu pegar aqui já o polímero orgânico Que eu vou fazer a armadura de guile A roupa de guile né Tem vídeo já no canal e eu já no card Testando ela Pra fazer ela é bem simples, é couro e fibra Tchau Deixa eu pegar aqui Não dá pra guardar o polímero na geladeira Então ele estraga muito fácil Você tem que pegar e utilizar pra que você quer E é isso A outra forma é fazer boleadeira Boleadeira é muito simples de fazer Acredito que todo mundo Já consiga fazer Materiais bem simples pra fazer E essa boleadeira consegue Prender a tapejara Vou gravitar aqui mais algumas Eu vou gravitar também aqui alguns portões de dinossauro Pra me utilizar também Vou ter que coletar madeira Vou ter que coletar madeira Já coletei a madeira aqui Agora vamos finalizar aqui os crafts Pra gente finalmente ir pro teste Eu suponho que 3 já dê Sendo que a tapejara não é muito grande Agora que já acabou os crafts Vou esperar amanhecer Pra partir pra prática Já amanheceu aqui Vamos pegar um dos meus dinossauro aqui Pra ir em busca de tapejara Tem muita tapejara em volta do obelisco verde Mas não só lá Em inúmeros locais Espanha a tapejara Eu vou pra Atrás de uma Que está aqui perto da base Eu avistei ela aqui mais cedo Inclusive Fica Até que perto do obelisco verde Mas não tão perto assim Lembrando que não só encontra Perto do obelisco verde Em todos os locais do mapa Encontra É porque perto do obelisco verde Tem um spawn dela Tapejara Eu vi ela nessa região aqui Deixa eu ver se eu encontro A primeira maneira Que a gente vai testar É com a boleadeira Sem usar a roupa de Gilly Já avistei ela ali na frente Deixa eu confirmar Se é ela mesmo Ela tem uma animação Que quando você assusta ela Ela abre as asas Antes de voar E dá tempo de você Jogar a boleadeira Ta vendo Mas eu quase errei a boleadeira Porque eu deixei ela ainda Levantar a voo Essa é uma das formas E assim você dá tiros Sequenciais De darda tranquilizante Ou de flecha tranquilizante E quando você Tiver uns 15 segundos Você joga a outra boleadeira Para não ter risco de quebrar A que você jogou E assim fica até que fácil Ela demora um tempo De levantar Como vocês podem ver ali Ela demora um certo tempo De levantar voo E aqui tem uma treta pesada De produtos Não dá quase dano Eu vou esperar ela sentar de novo E volto para testar a segunda maneira De damar Bom galera Aquela tapejeira lá Sumiu Desapareceu por completo E eu vim atrás de outra Encontrei outra aqui Nessa margem desse rio Como vocês podem ver ali E já estou vestindo a roupa de Gilly Só que antes de testar Como se doma ela Eu vi um rapto alfa por aqui E isso é muito perigoso Eu vou dar uma olhada Antes De ir Eu vou dar uma olhada O rapto alfa está bem ali na frente E a tapejeira está voando Nível 130 Se eu não me engano Nossa Rapto alfa Muito forte Eu vou ter que atrair ele para longe Antes de fazer o processo De Prender a tapejeira Não dá de pegar ele Mas eu vou tentar atrair ele Com esse bicho aqui Eu vou ter que atrair ele Agora ele está vindo Nossa, que velocidade Acho que aqui já é um bom local Agora eu vou retornar lá E vou caçar ela aqui Aparentemente ela saiu daqui Mas eu já volto Encontrei, ela não voou para longe Ela está do outro lado da margem aqui Vou pousar a águia aqui Uma das maneiras é você com a roupa de guile Chegar perto dela E colocar as estruturas E a outra maneira é Você derruba ela com a roupa de guile Você está vendo Ela não precisa estar no chão Para você derrubar ela com a roupa de guile Porque ela não vai lhe ver E prende com os portões de dinossauro Para quando Para quando ela se soltar Ela ficar presa aqui Deixa eu colocar aqui a porta Vou jogar outra boleadeira Para ela não sair Colocar aqui a porta Uma Quando ela acordar Ela vai assustar Para o outro lado Duas Pronto Está presa Agora eu só vou atirar nela E domar Muito fácil Como vocês puderam ver Eu estava com a roupa de guile E ela nem fugiu de mim Mesmo estando voando Inclusive Para fazer isso também Essa prisãozinha Não precisa da roupa de guile Você espera ela pousar Jogar a boleadeira E fazer essa mini prisão Mas as vezes nem precisa disso Porque não é difícil derrubar ela E o topo dela é baixo Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha E se inscreve no canal E se inscreve no canal Se inscreve no canal E atividade próxima A CIDADE NO BRASIL